Cê sabe eu sou muito sincero, minha paciência anda zero Não quero ninguém do meu lado, prefiro tá sozinho Que mal acompanhado, juro que não vai dar Continuar, joga a mão no ar, que hoje é revoada Eu não quero mais nada, eu só quero uma praga E um anel pra deixar minha mão congelada Queimador não tem fim, desconto na caneta, o que descontem em mim Ainda vem perguntar, porque eu sou assim, tô guardando o problema Esse pequenininho é trauma O principal que eu tenho é trauma Ninguém se importa, é por isso que eu só quero comprar jaz E a tendência é falar de dinheiro e traga Tão fácil, consegui minha paz, essa bitch não me deixa em paz Me desculpa, mas não quero mais Me desculpa, mas não quero mais Agora eu quero essa nada azul Fábio simulada, rosada, tipo uma timbo Quando a sirene passa, mano, ela faz Tipo o Michael Jackson, mano, eu faço Quero uma bem pra chamar de maimbo Meu coração tá mais gelado que o Paulo Sul Tô ficando forte tipo o gol Se me falar merda vai tomar no Pode falar que me ama, mas sabe que eu tô muito focado nisso Se você tá bolado vai ficar na minha pede, mas sabe que eu tremei o meu compromisso Tá na passada sente que tem brilhante na cabeça e tá sem compromisso Depois de passar, você me avisa Quando você estiver chegando aqui Nunca mais eu deixo você ir Eu me sinto sozinho demais Por favor, só devolve minha paz Porque eu não quero mais A dor que cê me traz Não quero, não quero Bete, bete, olha O que te traz a pé de fora Ela me dá na suíte Bete, bete, olha O que te traz a pé de fora Ela me dá na suíte Cê sabe eu sou muito sincero Minha paciência anda zero Não quero ninguém do do meu lado Prefiro tá sozinho Que não acompanhado Juro que não vai dar Continuar Joga a mão no ar Que hoje é revoada Eu não quero mais nada Eu só quero uma praça E um anel pra deixar minha mão congelada Tchau 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 Tchau